Oi pessoal, oito alunos da Faculdade de Medicina da UFU criaram uma página no Facebook para falar de temas importantes da saúde brasileira, como o combate à AIDS e o setembro amarelo. A equipe recebeu prêmio em um congresso internacional por conta dessa página criada para falar de educação em saúde. E o professor Guilherme Silveira, do campus Pontal da UFU, do curso de Ciências Biológicas, deu palestra na Universidade Estadual de Minas Gerais. Ele falou sobre o descarte incorreto de resíduos sólidos em cidades brasileiras com foco em Ituiutaba. Mais detalhes dessas duas notícias no comunica.ufu.br. Até mais!